Foi uma ação que contou com policiais descaracterizados e viaturas caracterizadas da Polícia Civil, que prendeu quatro pessoas, três homens e uma mulher no centro de Linhares. Pesa contra eles a acusação de roubo de cabelos, que tem valor alto no mercado. A ação foi em frente a um hotel no centro do município linharense, onde os suspeitos estavam tentando vender o cabelo em um estúdio. O próprio delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional comandou a ação. Entre as trocas de informações, a polícia tomou conhecimento de roubos de quantidades consideráveis de cabelo no município da Serra, no último dia 22 de fevereiro. O material foi parar na Bahia e, de lá, a quadrilha tentava fazer negócio aqui, em Linhares, para um empresário, que não teve o nome divulgado. De acordo com os policiais, o prejuízo, neste caso, é de cerca de 500 mil reais. Ainda hoje, os presos devem dar depoimentos.